A gente sabe que dois terços do nosso time da saúde, sejam enfermeiras, técnicas de enfermagem, são na verdade mulheres. E elas estão sofrendo com essa dupla jornada de trabalho, um excesso de trabalho nos hospitais, mais o trabalho em casa, com os filhos, como cuidadoras, ainda mais agora que estão sem as creches, escolinhas, e algumas mulheres tiveram que deixar de parte dos seus trabalhos para poder ficar mais tempo em casa e cuidar dos filhos. Para as mulheres mais pobres ainda, elas estão tendo dificuldade de ter acesso à anticoncepção. Então a gente está perpetuando esse ciclo da pobreza durante a pandemia. Vamos falar um pouquinho sobre TPM, que é uma coisa bem comum na mulher jovem. Eu queria saber o que vocês fazem, porque a gente sabe, por exemplo, agora nesse momento de pandemia, o que está acontecendo? A mulher tem TPM, já fica nervosa, é uma desgraceira, né, TPM. Daí de repente tu já agride, as pessoas, todo mundo já dentro de casa, todo mundo está nervoso, o marido, de repente. A violência contra a mulher aumentou muito durante a pandemia. Então o que dá para se fazer com TPM? Olha, a TPM realmente é uma disfunção, vamos dizer, que aparece na fase pré-menstrual, tem muito a ver com a produção de hormônios nesse momento. E ela é multifatorial e se apresenta de muitas formas, né? O principal sintoma seria a irritabilidade. Irritabilidade, cansaço, ansiedade, tristeza. Então são muitos sintomas, assim, e inchaço, né? Fome, vontade de comer. Fome, que é comer doce. Mas o que acontece? A pessoa tem que se conhecer, a gente tem que se policiar, né? A mulher tem os seus, ainda mais as mais sensíveis, sentem ainda mais, talvez, né? As que têm mais sintonia com o próprio corpo. Só que a gente não pode se entregar para isso, né? Não tem como uma mulher chegar num trabalho, até porque a gente pleiteia esses postos de trabalho, e tirar tudo para cima, porque hoje eu estou com TPM. Já chega, porque às vezes eles dizem, né? Essa aí está com TPM hoje, olha como ela está. Então a gente não dá para fazer isso, né? Então a pessoa que sabe que tem esses sintomas, ela vai ter que se policiar. Ela não pode se entregar para esses sintomas. A gente tem alguns medicamentos, se for no caso, para ajudar, aliviar esse momento. Mas a pessoa que sabe que tem isso, ela tem que manejar com esses sintomas. Durante a pandemia, muita gente ficou em casa, comeu demais, ficou com medo de sair na rua, ficou com medo de caminhar. Então, assim, isso vai impactar negativamente na saúde cardiovascular dessas mulheres. Não precisa muito, basta cuidar a dieta, as mulheres podem botar a máscara e fazer uma caminhada segura. Isso é importante até para a saúde mental delas. Então, eu vejo pessoas com medo, indo menos, sim, ao consultório, mas vejo inúmeras pacientes dizendo, olha, eu não saí até agora, mas saí para vir aqui ao consultório, porque eu preciso fazer meus exames preventivos. Porque as doenças continuam, né, doutora João? Sim, as doenças continuam. Então, as prevenções também são importantes. Muita gente sabe que o rastreamento é importante, ele é definitivo em mudar a mortalidade dos nossos pacientes. Com o rastreamento, a gente consegue identificar lesões pré-malignas, pré-câncer, um câncer pequenininho inicial e, assim, tratar de forma mais efetiva e menos traumática, né? Os tratamentos são mais fáceis quando a gente consegue fazer isso. O médico que toda mulher vai todo ano é o ginecologista. Os outros a gente vai de vez em quando, teria que ser, mas a gente não vai. Mas no ginecologista a gente vai. Quais os exames que não podem deixar de lado, né? Que tu tem que fazer todo ano, né? E tu tem que continuar indo no ginecologista todo ano, né? A gente, o ginecologista, na verdade, tem um olhar ampliado sobre a mulher, justamente por causa desse detalhe, de que vocês até aceitam ir ao gineco e não vão ao clínico, ou aos outros todos que poderiam também fazer parte. Então, nós temos o hábito de fazer os nossos preventivos habituais. Muito importante, como foi dito no início, as mamografias, para a gente fazer um diagnóstico precoce do câncer de mama, se existe, né? E nas fases muito iniciais o tratamento é 100% curativo, então vale muito a pena a gente continuar. O câncer de colo uterino também a gente faz, e é individualizado conforme a história clínica. Se eu tenho uma paciente hipertensa, com certeza eu posso fazer uma avaliação sumária e decidir se eu preciso que realmente ela vá fazer sua consulta no cardiologista para estabelecer um antipertensivo, por exemplo, ou avaliar se eu tenho uma história familiar de outras comorbidades que ela possa também ter, né? Como, sei lá, uma história familiar de trombose, de embolias. Então, essa pessoa realmente de epidemia, ela tem que realmente ir, e a gente então vai encaminhando ela conforme a necessidade. É muito individualizado isso. Geral, o ginecologista dá essa olhada. Porque, assim, né, também eu vejo o seguinte, o câncer, ele, em números, assim, ele mata mais do que o Covid, assim, na porcentagem, né, tipo, o Covid está matando lá 3%, o câncer, né, mata mais, né, mas por cada 100 pessoas. O câncer de mama é o que mais mata, né, parece no mundo, né, o câncer que mais mata. Então, sobre o câncer de mama, né, vocês estão indicando ir fazer mamografia anual, me conta como é que está a segurança dentro dos, para fazer esses exames, esses exames invasivos, né, que é aquele transvaginal, que também a gente tem que fazer todo ano. Como é, o que vocês estão indicando? Olha, o que tem mesmo que fazer todo ano é mamografia e o preventivo de câncer, né. Do HPV? É, o cito patológico, que é o Papa Nicolau, que tanto vê a parte oncológica, né, de câncer, como também faz diagnóstico de HPV, no caso, ou lesões precursoras do câncer, né. Eles devem ser feitos anualmente, exatamente pelo que tu falaste, né, Flávia, que as doenças continuam presentes, elas continuam existindo e continuam matando também. Quando eu falo de rastreamento, eu tô falando do paciente que não sente nada, que tá fazendo seus exames porque tem um fator de risco, ou só por ser mulher, no caso, vai fazer do colo uterino, o Papa Nicolau, que é o CP de colo uterino, ele não sente nada, ele vai fazer o exame pra tentar diagnosticar algo pré-cocemente. Isso é diferente do paciente que tem sintoma e a gente vai fazer um diagnóstico de um câncer inicial já instalado. As pessoas também ficam com medo, ah, eu vou ter um diagnóstico de câncer, tal, e como é que eu vou me tratar, né, porque tem muita gente que tá dizendo que estão atrasando nos hospitais, tal. No ano passado, foi publicada uma meta-análise, o que é uma meta-análise? É uma avaliação de vários estudos importantes juntos, tá? E ela mostrou que mais de quatro semanas de atraso no tratamento dos cânceres causa um aumento da mortalidade por esses cânceres. Quanto a como coordenar as cirurgias, cada hospital tem decidido como seguir durante o período da pandemia. Eles avaliam se há uma grande demanda de leito de UTI, se vai poder ter um bloco cirúrgico livre. Então, são vários os pontos levados em consideração. É levado, obviamente, em consideração a doença de base, por exemplo, um tumor de sistema nervoso central, que é um câncer da cabeça, ou um tumor de intestino, que vai causar a obstrução do intestino, se não operado logo. Eles entram como emergências. Mas mesmo essas emergências podem ser seguradas por alguns dias, talvez, se não houver um leito de UTI para receber esses pacientes com segurança após a cirurgia. Então, são decisões muito difíceis que o corpo clínico de cada hospital acaba tendo que ter. Para alguns tumores, a gente pode até atrasar a cirurgia, começando com tratamentos que a gente chama neoadjuvantes, ou seja, tratamento antes de fazer cirurgia ou uma radioterapia. Então, a gente pode lançar a mão, por exemplo, de hormonioterapia, que é comprimido, é fácil de dar para mulheres pós-menopáuticas com cancerzinho de mama inicial. A gente pode dar hormonioterapia para um câncer de próstata intermediário, ou mesmo de alto risco, enquanto a gente vai atrasando a cirurgia. Tem coisas que a gente não fazia antes, mas a gente tem feito agora para tentar operar o paciente no melhor tempo possível, com a maior segurança possível. Como também tem uma inserção na diretoria da Unimed, a dor que a gente tem é de não conseguir, nesse momento, poder oportunizar a cirurgia. Porque tem um momento que o próprio governo do estado decretou que todas as cirurgias fossem canceladas, a não ser as urgências. E tem tumores, em especial os neurológicos e a própria cirurgia cardíaca, que demanda UTI, obviamente, no pós-operatório. E nós estamos com as UTIs lotadas e criando UTIs todo dia. E uma das UTIs é o próprio bloco cirúrgico transformado em UTI. E, felizmente, lá na Unimed tem um outro setor, que é o bloco novo, o bloco B, que também realiza cirurgias e ali, são boas salas, cirurgia de urgência. Mas a gente está devendo isso, essas cirurgias que a gente quer fazer, sabendo que esses tumores existem, mas não há condições, pelo próprio decreto e pela questão de não ter uma acomodação para o pós-operatório e também pelo risco de operar numa situação que tem se agravado exponencialmente, como se agravou a pandemia recentemente. A Unimed tinha duas UTIs, originalmente, e agora está abrindo a sétima, né? Isso. Mas é lá que vocês têm, lá na Unimed, tem fila de espera para o UTI ou vocês estão conseguindo dar conta? Estamos conseguindo dar conta. Às vezes, fica algum paciente na sala vermelha, que é a sala de emergência, fica ali em regime de UTI, até que se consiga acomodar em outro espaço. O limite é de pessoas, né? De a gente ter pessoal treinado para ir criando novos espaços com o pessoal e equipes para atender todo mundo. Todos nós. Quem é que não pensou que logo ali pelo Natal a gente ia afrouxar, as coisas meio se acomodaram e a pandemia ceder? O que é que aconteceu? Um recrudescimento enorme da pandemia. E a gente agora atingiu, todos sabemos, patamares importantíssimos e patamares, infelizmente, patamares tops da morbidade, da doença e da mortalidade também. É isso que se nos apresenta. Não adianta a gente cansar. Estou cansada, não quero mais. Não tem sentido. Nós vamos continuar. Já que tu tocou nesse assunto, né? Da questão da pandemia, do aumento aí, que a gente não esperava, né? Uma coisa assim, uma situação que a gente realmente nunca esperou viver, né? Eu queria dizer o seguinte, na tua opinião aí dos teus colegas, que vocês devem conversar um monte sobre isso, com esse ritmo que a gente vê na vacinação, com as perspectivas que a gente tem, quando que tu acha que a gente vai ter uma população, assim, de rebanho, aquela com vacina de rebanho, e tu acha que a gente vai poder ter uma vida mais normal. Não digo normal, mas... O que vocês falam sobre isso? O que a gente pensa... Vocês médicos, o que vocês acham sobre isso? Nós queremos ir pra frente. E não voltar. Não tem volta ao mundo anterior, né? Então, nós temos que, dentro desse corredor estreito e obscuro que a gente entrou, sair diferente de uma forma adaptada a uma nova forma de viver. Eu acho que é isso que nós vamos atravessar, Flávia. Quando? A gente não sabe quando. A gente é totalmente amador com relação a esse vírus. Veja que essa doença não existia no nosso Código Internacional de Doenças. Não tinha nem sido essa doença. Estão se criando agora. Então, a gente não conhece ela. Quando a gente pensa que criou uma vacina que foi o máximo, criar em um ano, menos de um ano até, pra ficar pronta em um ano, uma vacina, que é uma coisa inusitada, inédita, no mundo todo, aí ele vai sempre se adaptando e vai variando esse vírus. E a gente agora tá aí torcendo pra que realmente as vacinas atinjam também as variantes e as adaptações novas e as novas faces que o vírus apresenta. Então, veja bem, o que nós sabemos dele? Não. Que tempo? A gente pensou no Natal que tinha dado uma trégua. Então, não tem como nós dizermos nada pra frente. Doutora Dilma, me diz uma coisa. O que vocês estão vendo de doenças pós-Covid? Quais são as doenças que estão aparecendo? Que vocês, tu me falaste, que vocês nem sabem tudo. Não sabem nada, né? Não sabemos nada. Mas o que está aparecendo? São doenças que estão iniciando, né? Estão chegando e estão se catalogando. Se vê muita queixa neurológica, se vê queixa de todo jeito. A gente tem acesso a relatos de colegas através da internet e de outros países também, né? Então, por exemplo, queixa não voltou ao fato, não voltou ao gosto. São coisas comuns, desagradáveis, mas enfim. E assim se vê muito a queixa neurológica, psiquiátrica ou neurológica. Aí tem também sequelas, tem pessoas que ficam com sequelas cardíacas, pulmonares. O que a pandemia trouxe de bom, a gente pode dizer que ela trouxe alguma coisa, além dos avanços rápidos na ciência, modificações comportamentais, que depois a gente pode comentar mais adequadas, ela trouxe a telemedicina pro Brasil. A telemedicina fora do Brasil, ela é muito utilizada, foi expandida durante a pandemia. Os pacientes lá de fora já têm uma maior facilidade com esse modelo de atendimento. No Brasil, a gente enfrenta muitos problemas. Um que até a pouco não era autorizado. Dois que, recentemente, a gente conseguiu começar a fazer as receitas via internet, via computador, pra mandar pra esses pacientes. Muitos pacientes não sabem mexer no computador ou não ter um computador, muitos não têm internet, muitos não sabem nem imprimir os exames que a gente envia. Então, ao mesmo tempo que a telemedicina é uma ferramenta muito importante e que veio pra ficar e nos ajudar a ultrapassar essas barreiras de ausência, ela tem muitos problemas. A telemedicina tá ainda incipiente do nosso meio. Está bastante, assim, polêmico a aceitação dela pelos colegas. Provavelmente tem situações onde ela se ajusta perfeitamente, a paciente não precisa sair de casa e pode receber orientações, como agora na questão do Covid, tá sendo, assim, bastante utilizado esse aspecto. Mas vai ter situações onde realmente o exame clínico não pode ser dispensado, porque isso é apenas de a gente ter um erro diagnóstico, né? Então, são vários os problemas que tem na telemedicina, mas tem vários pontos positivos que ela nos traz, como poder, de repente, só fazer uma consulta curta, interpretar um exame, fazer uma consulta de seguimento. O paciente foi e conseguiu fazer exames de laboratório e exames de imagem, e aí ele te manda antes da consulta e vocês conseguem conversar. Então, a gente consegue ultrapassar algumas barreiras. Claro que a gente não tem o mesmo raporte, a mesma facilidade de comunicação e o mesmo entendimento, a mesma relação médico-paciente através de um vídeo. O paciente pessoalmente consegue falar mais sobre as suas queixas, os seus problemas, porque às vezes numa consulta ele traz os problemas dele somente ao fim da consulta, então isso fica meio cortado na telemedicina. Saiu numa revista News, tem uma revista científica que categorizou os hospitais do Brasil, vários hospitais do mundo, né? E no Brasil ela elegeu 100 melhores hospitais do Brasil. E dentro disso, eu falo com muito entusiasmo, eu não esqueço do tempo, eu olho por todos os hospitais, o tempo que eu fui secretária, que eu trabalhei tanto com eles, né? Gosto muito das pessoas. Então, aqui em Caxias, e a gente tem que valorizar isso, três hospitais tiveram espaço nessa lista. Quem? Não sei melhores. Quem? No 35º lugar, o Hospital Pompeia, que é um enorme hospital. E eu sempre digo, podia ser um sucatão no meio, tem 106, 107 anos, eu acho. Podia ser um sucatão na Avenida Júlio de Castilhos, no centro, e é um hospital de ponta, avançado, que se adapta às novas situações e que tirou esse espaço. Temos o Hospital Unimed, em 40º lugar, que também é um hospital que orgulha o caxiense. Em termos de tecnologia e de preparo, talvez seja o melhor hospital, que talvez não, é o melhor hospital talvez do Estado. E tem, e o outro hospital, que é o hospital geral, gente, unicamente SUS, e que figura como os 100 melhores hospitais do Brasil, julgado por uma entidade externa. Então, isso é um imenso orgulho para Caxias do Sul, ter hospitais de grande renome, até internacional, aqui, e o povo da saúde na linha de frente, firme. É muita coisa isso, eu acho fantástico. Doutora, a senhora sabe que eu vi ontem na Gaúcha que o Hospital Munhinhos de Porto Alegre foi escolhido o segundo melhor hospital do Brasil. Ah, sim, exatamente. É essa lista aí, é essa lista. Ele está, eu acho, realmente segundo. Tem vários hospitais de Porto Alegre também. A gente está junto, quer dizer, a gente ainda está no... Porque a gente sabe que Porto Alegre é um lugar de referência, porque é uma capital e tal, e aqui nós, em Caxias, com esses três hospitais, tendo destaque nessa lista. Quer dizer, isso mostra como a medicina em Caxias, ela não perde para a medicina de lugar nenhum. Porque muitas vezes as pessoas ficam doentes, têm algum problema, elas querem ir para fora, querem se tratar em Porto Alegre, querem ir para São Paulo, e não precisa, né? A gente sabe hoje que tantos profissionais da saúde, de como a estrutura de saúde aqui de Caxias é super boa, né? A gente está, não perde para ninguém, né? Essa que é a verdade. A máscara, ela protege contra justamente o inóculo, né? Que são as gotículas, secreções da boca, nariz, um espirro, né? Uma tosse, que a gente exala essas gotículas. Então a máscara não deixa passar para o outro, e também não deixa pegar na gente. Como eu estava dizendo, se a gente não inocular em boca, nariz e olhos, um Covid que esteja aqui presente, por exemplo, que eu coloquei a mão e ele vem para a mão, daqui a pouco eu lavo a mão, eu passo o álcool gel, eu me livro dele. Se eu não colocar em boca, nariz e olhos, eu realmente consigo ainda não estar adquirindo. Então, a gente tem recursos, são coisas que tem que cuidar muito, né? Outra coisa que eu preciso falar de máscara, que se vê muito, Flávia, a questão de puxar a máscara aqui para o pescoço. Gente, está muito errado isso. Porque aqui, eu não sei se não tem coronavírus, se alguém não tossiu por aí e não veio para cá. Depois eu vou tomar banho e sai, enfim. Agora, se eu botar a máscara aqui, eu pego os coronavírus daqui e boto para cá. Está tudo errado, isso não. Então, quando precisa, tire a máscara, pegando pela alcinha, eu preciso tirar um pouquinho, deixa nessa posição, por exemplo. Não é bom, mas é melhor do que botar no queixo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti